É, para a gente ter uma ideia que situação os imigrantes e refugiados estão vivendo, conversamos com um líder de um grupo de haitianos em Passo Fundo, Jean Sofran. Todo mundo está passando por dificuldade neste momento, mas para eles é pior ainda porque eles estão vivendo fora do seu país e não tem uma renda, não tem uma fonte e eles estão passando muita dificuldade aqui neste momento. E eles saíram do seu país para trabalhar e para se sustentar, para sustentar sua família e de repente aconteceu essa coisa, essa pandemia neste mundo. Está tudo parado, está tudo difícil para eles. Eles não conseguiram um serviço, sabe que eles chegaram aqui para conseguir um serviço, de repente a empresa está fechada e não estão empregando as pessoas agora. E eles estão passando por fome, estão passando por necessidades. Tem deles que estão em uma casa, de repente três, quatro pessoas em uma casa só e não conseguiram se sustentar. E tem deles que chegaram aqui sem nada na mão, sem dinheiro. Eu sei que é uma crise para todo mundo, mas para eles é pior ainda porque eles não têm uma família aqui, não têm parente aqui para sustentar eles. Precisam de ajuda, precisam de ajuda do governo, porque aqui eles têm que pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar tudo isso. E eles não têm um serviço e eles nem conseguem comer, nem conseguem se vestir. Não podem ficar em uma casa sem pagar, tem que pagar a casa, tem que fazer outras coisas, outras atividades. O atendimento jurídico oferecido pelo Sajur Migrações da UPF continua acontecendo em casos urgentes, como explica a coordenadora do Fórum de Mobilidade Humana, Patrícia Nochang. Estamos fazendo esse atendimento, se for casos urgentes, via online, pelo telefone 91917776, via WhatsApp. Ou também estamos disponibilizando tutoriais na nossa página no Facebook e no Instagram. Doações de máscaras, alimentos e roupas podem ser feitas entrando em contato com o Fórum. Uma vaquinha online também foi organizada para arrecadar valores, como conta coordenadora em mais uma explicação. Atualmente, a UPF está na coordenação dessa entidade e está ajudando com uma campanha chamada de vaquinha online para arrecadar fundos para doação de alimentos, materiais de higiene e limpeza para os migrantes sem passo fundo. Quem são essas pessoas? São os estrangeiros que estão na condição de imigrantes ou de refugiados na nossa cidade. Se refere, então, aos senegaleses, haitianos, venezuelanos, colombianos e demais nacionalidades que estão vivendo na nossa cidade e que estão passando por condições de vulnerabilidade nesse momento da pandemia. Então, vamos lá.